Isso daqui é um sinal escrito, livrais, só inscrições. Esse é escrito, ó, a configuração de mão é essa, o movimento circular, assim. Então, isso daqui significa português, tradução, sozinho. Sozinho, significa pessoa amontoada e gente internau, tudo separado, um só, sozinho. A frase é asa, e o papai saiu, mamãe saiu, os irmãos saíram todos, eu asa piquei, eu asa sozinho, roendo unha, entendeu? Também, o homem, antes, tava namorando, 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 mas terminou. Aí a mulher foi embora, com raiva, porque o homem errou. Aí o homem agora, junto, não tem, porque o homem tá sozinho. Restaurante, mesa, 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 aí o homem colocou o menino sobre o cérebro, foi uma mesa vazia, sentou, começou a comer. Pessoas que estavam na frente dele, nada, tava vazio, então tava sozinho, e comeu. Um babadou e comeu, entendeu? Então esse é o final, sozinho. Vamos!